É possível ganhar dinheiro no YouTube com zero inscritos, ou seja, zerado o canal, acabou de criar o canal, o cara vai lá e pronto, quero ganhar dinheiro, como é que eu faço? Essa pergunta é bem curiosa, a gente vai desvendá-la nesse vídeo aqui agora e acho que vai mudar completamente o seu conceito sobre o YouTube, vamos lá. E aí galera do Trunks, Peter aqui do meu escritório, tomada em fazer vídeo aqui no meu escritório galera, mas é o seguinte, olha, entre as várias perguntas que eu recebo, uma pergunta que chegou pra mim que eu achei bem curiosa, tá? É possível ganhar dinheiro no YouTube com zero inscritos? Preocupação da pessoa, né? Tipo, a pessoa que tá pensando realmente em entrar pro YouTube pra simplesmente ganhar dinheiro. Mas pra responder essa pergunta eu teria que conversar um pouquinho sobre o modelo da estruturação do YouTube, como é que ele tá enraizado de forma errada nas pessoas no Brasil, ok? Por quê? Porque a pessoa que pergunta isso, ela já tem na cabeça que vai seguir um caminho completamente diferente, o que todo mundo segue, qual o caminho? O caminho de ser um YouTuber, o caminho de conseguir inscritos, visualizações que não tá errado, é um caminho bacana, tem que conseguir isso. Mas a pessoa acha que pra alcançar o dinheiro tem que primeiro passar pelos inscritos, pelas visualizações. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, peraí Peter, você tá embromando, mas você não tá explicando como é que você ganha dinheiro com zero inscritos? Eu vou explicar, vou chegar lá, te prometo, mas eu quero que você que tá me assistindo, você tenha noção de que essa pergunta, ela tá toda errada. Por quê? Porque as pessoas não entendem, não entendem a rede social chamada YouTube. Elas acham que pra se ganhar dinheiro precisa de inscritos. Eu sei que nesse momento você ainda tá falando, porra, Peter, para de enrolar e me fala, é lógico que precisa de inscritos. Não, não precisa, não precisa. Acontece que as pessoas aqui acham que pra se ter sucesso no YouTube a pessoa tem que fazer dancinha, tem que mergulhar em banheiro de não sei o que, enfim, tem que fazer vídeo de não sei o que, mas na verdade você pode sim ganhar dinheiro, você pode encarar o YouTube como um negócio. Ó, o cameraman tá até olhando pro outro ali achando, ih, olha o Peter se metendo em treta. Mas sim, o YouTube é um modelo de rede social voltado também pra se ganhar dinheiro, tá? É lógico que você vai precisar de visualização, ponto. Visualização sim, inscrito não. Vou chegar lá. Eu posso dizer pra vocês que hoje, tá, inscritos no YouTube é um número praticamente pra massagear o ego. Já significou alguma coisa? Já, já significou alguma coisa. Alguns anos atrás o cara, caramba, olha quantos inscritos o cara tem, por quê? Porque o YouTube, o algoritmo do YouTube entregava pra sua audiência, pros seus inscritos. Hoje não é mais assim. Hoje a grande parte das visualizações que, por exemplo, eu tenho nos meus canais, vem de audiência que não me segue. Por isso que, inclusive, a gente tem novos inscritos todos os dias. Por isso que eu tenho 6 mil inscritos todos os dias. Todos os dias tá lá entrando pessoas que, de repente, não faziam parte da minha bolha. Já tinham até cruzado com o meu canal, mas... Ah, hoje tudo bem, hoje eu vou me inscrever no canal dessa pessoa. Então sim, o YouTube entrega o seu vídeo pra quem não é inscrito no teu canal. Então ele vai fazer isso com o teu canal que tem 0 inscritos? Vai. Mas aí vem a pegadinha. O YouTube não vai esperar que você faça um vídeo maravilhoso e só vai te dar acesso se você tiver 1, 2, 3 inscritos. Não. O YouTube não trabalha assim. O algoritmo do YouTube não depende que você divulgue ele. Não. Ele vai divulgar você. Você vai começar a perceber, enquanto eu vou falando aqui nesse vídeo, que realmente o entendimento sobre a plataforma é errado. Porque as pessoas entendem que... Não. Eu tenho que fazer um vídeo e nem digar no canal dos outros. Pô, tem um vídeo aqui, você tá afim de assistir meu vídeo? Olha, se você chegou ao ponto de precisar chamar a atenção das pessoas pra assistir um vídeo teu, significa que o YouTube não tá fazendo um trabalho de divulgação no teu vídeo. E se o YouTube não está fazendo um trabalho bom de divulgação no teu vídeo, é porque o teu vídeo não é bom. É um banho de água fria, mas a verdade é essa. Até pra continuar desenvolvendo esse raciocínio, eu quero voltar um pouquinho no tempo antes do YouTube. Calma, você vai entender. Quando eu comecei na internet, por exemplo, você cria um site. Como que você faz pra esse site ser conhecido? Como é que você vai ter visitação? Como é que você vai ganhar dinheiro com o site que você acabou de criar? Como que você faz isso? Simplesmente os motores de busca acabam rodando o algoritmo deles, rodando o crawler deles, e vão acabar encontrando o teu site. E se você tiver um SEO bem feito, uma matéria bem feita, o seu site, o seu conteúdo vai começar a ser divulgado. Você vai começar a pegar um posicionamento bem feito, um posicionamento bacana nos resultados de busca. Então significa que você não precisa ir de fórum em fórum, em comentário em comentário, pedindo pra galera assistir o teu site, porque você vai conseguir 2, 3, 10 acessos, enquanto com uma subida de posição no ranking, você começa a ganhar 10 mil, 20 mil acessos a mais, por causa de uma subida de posição. E é a mesma coisa no YouTube. Se você faz um vídeo e o vídeo é ruim, você tem que ficar pedindo divulgação pra todo mundo. Pô, tem um canal, pô, bacana isso aqui, mas você tá afim de conhecer meu canal? Isso é mendigagem. Você vai conseguir visualização? Vai. Mas você vai conseguir dinheiro? Você vai conseguir ganhar dinheiro com 3, 5, 10, 100 views no teu vídeo? Se você não vendeu nada, tá só esperando o AdSense? Não vai. Não vai, porque teu vídeo simplesmente não tem conteúdo pra oferecer. Você precisa sim ter um vídeo de qualidade pra que o YouTube, o algoritmo do YouTube, entenda que teu vídeo é bom. E o que que acontece quando o YouTube entende que o seu vídeo é bom? O seu vídeo vai começar a ser divulgado em tudo quanto é forma, dentro do próprio YouTube, pelo YouTube. Ou seja, o YouTube divulgando você. Não é você divulgando teu vídeo. Ou seja, o YouTube colocando você na aba de recomendados, no final da sequência de um outro vídeo, na tela de recomendados pra você, né? Recommended for you, que mais... Tela na aba em alta, no resultado de busca. Como o Peter, que o YouTube vai me recomendar? Aí você precisa. Primeiro lugar, ok? Primeira dica. Ter um vídeo bom. Ter um vídeo bom. E Peter, o que que é um vídeo bom? Se você tá me perguntando isso, significa que você ainda não sabe fazer vídeo. Você tem que ter esse feeling. E a verdade é, puro e simples, quando a gente faz um vídeo, a gente não tem essa noção. Por quê? Porque é o nosso filho que tá ali, a nossa criação. Olha o vídeo da gente, olha que vídeo bem feito que eu acabei de fazer. A gente sempre tem a sensação de que o vídeo que a gente criou é o melhor vídeo de todos. A gente olha praquilo, principalmente no início, tá? Depois a gente passa a ser mais autocrítico. A gente passa a ter uma autocrítica melhor, mais bem trabalhada. Então no início, olha que maravilha, ninguém nunca falou igual a mim. Olha, esse vídeo vai abalar. Por isso que a gente vai mendigar no canal dos outros, pra chamar atenção pro nosso vídeo. A gente todo mundo vai ter essa sensação que a gente tá tendo. Mas não dá. Pra você saber, senhor, o que que você tá rindo, Marcelo? É igual a mãe falar, ah, meu filho é bonito. Mas é, mas é. Mãe, eu sou bonito. O que que você acha que sua mãe vai falar? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que chegar e comparar, analisar a sua concorrência. A primeira coisa que você tem que fazer, vamos lá, vamos na ordem, ok? Pra você entender direitinho. Vai fazer um vídeo, escolhe um tema bacana, um tema de hype, provavelmente, sabe? Que vai te dar mais acesso, que as pessoas estão buscando na hora. O que que é hype, Peter? Hype é o que tá sendo falado no momento. Então, procure se focar nisso. Pode até ser um vídeo não datado, ou seja, um vídeo atemporal, uma lista, alguma coisa. Mas, por exemplo, você tem um canal de game, você vai falar de... de Fortnite, você percebe que tem um novo mod aí, Fortnite, saindo, por exemplo? Você vai e fala, os 10 melhores mods de Fortnite. Ou seja, você tá falando de um jogo que tá no hype, tá falando dos mods que tá no hype, e vai lá falar, vai colocar um tema atemporal, que pode ser visto a qualquer momento, e tá aproveitando o hype. Então, já começou bem. Já começou com título bacana, título magnético. Daí você vai e pensa numa capa legal pro seu vídeo, tá? Faz aquela capa, porra, aquela capa over, cheia de informação, que só você acha bacana. Aliás, uma coisa que eu vejo muito em quem tá começando o canal, é aqueles vídeos do tipo, o que eu achei de Fortnite, do novo mod de Fortnite. Aí tu olha, o cara tem zero inscrito. Pô, quem? Quem é você? O que eu achei? Por que o cara é opinião de uma pessoa que eu nunca ouvi? Calma, cara. Vai de leve. Vai devagar. Vai fazendo trabalho de SEO, Search Engine Optimization. Ou seja, vai conversando com o algoritmo. Conversa com o ser humano também. Por mais que você não tenha nenhum inscrito, mas conversa com o algoritmo também. Com esse trabalho bem feito, ou seja, com o conteúdo bem feito, o seu vídeo vai ser entregue. Se o seu vídeo tiver um roteiro bacana, se o seu vídeo tiver informações consistentes, se ele tá entretendo, tá informando, ele vai ser entregue. Ele vai ser entregue pelo algoritmo, com zero inscritos. E é nesse momento que você tem que ter dentro do seu vídeo uma venda, um CTA pra inscritos, ou seja, você vai conseguir, com esse vídeo que tá sendo divulgado pra muita gente que não conhece teu canal, lógico, tá com zero inscritos, você vai ter um CTA lá dentro. Pô, pessoal, esse aqui é meu primeiro vídeo, meu canal vai ser sobre isso. Ou então, sei lá, se não é o primeiro vídeo, pô, pessoal, eu tô aqui já fazendo um vídeo bacana pra vocês, então o meu canal fala muito sobre isso, isso, isso. Então vem aqui e se inscreve no meu canal. Ou seja, de zero inscrito, você começa a ter também os novos inscritos chegando. Por quê? O seu vídeo tá bacana, tá sendo divulgado, tá sendo, você tá fazendo um call to action bem feito, tá fazendo um pedido de inscritos bacana, e ao mesmo tempo, você deixou uma vendinha ali como afiliado, como infoprodutor. Você fez uma venda bacana. Uns 30 segundos de um produto que você mesmo com zero inscrito, você botou ali no teu vídeo e simplesmente ele vai começar a vender com zero inscritos. Os inscritos vão chegando e o dinheiro também. Então, respondendo a pergunta, é possível ganhar dinheiro no YouTube com zero inscritos? É, é totalmente possível. Hoje em dia, número de inscritos é maquiagem, é massagem no ego. Eu gosto pra caramba de ter 11 milhões de inscritos no Inerte, pra caramba. Isso é bom pra vender jabá, né? Olha, a marca vai lá, caramba, o cara tem 11 milhões de inscritos? Maravilha, ponto pra mim. Mas o que vale é o alcance que o canal tem. É o alcance que você tem em todos os seus vídeos. Eu tenho 11 milhões de inscritos, eu tenho por vídeo, sei lá, 300 mil views, que eu acho até pouco pra 11 milhões de inscritos. Mas no canal como um todo, como eu trabalho no canal, eu tenho 2 milhões. Então eu consigo vender bastante. Mas eu tenho uma entrega de 30, 40, 50% pra quem não me segue, pra quem não é meus inscritos. Então eu tô ganhando dinheiro com quem não é meus inscritos. Então você pode sim, se você começar bem feito, usando técnicas de SEO, técnicas de títulos, técnicas magnéticas, fazer dinheiro com zero inscritos. Só que os inscritos vão ser consequência do teu trabalho, assim como o dinheiro e assim como as visualizações. Não pula essa parte, aguenta aí. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, lá no canal Nerd Negócios, vai ter uma live onde eu vou explicar como é que eu faria pra ir de um canal do zero até um canal onde eu pudesse ganhar 2 mil, 5 mil, até 10 mil reais por mês, sem ser conhecido, sem aparecer, sem ter dinheiro, sem ser o Peter que vocês estão acostumados, ok? Sem aparecer, sem ter milhões de inscritos e com pouquíssimas visualizações. Então você tem que assistir essa live. Pode mudar completamente o que você entende do YouTube, ok? Vou deixar o link aqui na descrição. clica, vai lá na live pra você já marcar o lembrete. Conto muito com você nessa live, pode mudar muito o que você entende de negócio aqui no YouTube. Valeu! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece, estou sempre aqui dando dicas pra vocês ganharem novos inscritos, ganharem novos seguidores nas redes sociais. Estou nisso já há 22 anos. Então é muito importante que vocês se inscrevam aqui, ativem o sininho, porque aqui não é pra entreter, aqui é pra fazer você vencer, fazer você ganhar dinheiro. Vai querer deixar de ganhar dinheiro? Não vai, né? Eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera!